Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje, como podem ver, vamos jogar aqui Brawl. Portanto, quando sei, é um jogo assim, não anda do parkour e não sei o quê, só que com os puzzles assim um bocado esquisitos. Vamos só jogar um bocadinho, que eu acho que o jogo não está muito bem otimizado. Mas vamos experimentar. Vamos experimentar e pode ser que corra bem. Vamos aqui à aventura e vamos tentar aqui o normal. Vamos lá. Não, não quero um tutorial. Aí. Dá bem. Vamos lá. Barra de espaços para saltar. Shift para sprint. Rato esquerdo para mudar para ragdoll. Tente ragdoll, deixa a plataforma em vimento. Qual a plataforma? Não está aqui nada. Ah, ok. Agora tem que saltar a balinha, hein? Já está. Tem que fazer ragdoll nisto para passar por cima da parede. Não. Vou falar de errado. Acho que é ao contrário. Espera aí. Será isto? R para repintar. Ah, ok. Já percebi. Deve ter que correr. Correr, 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 correr. Saltar ragdoll. Isso mesmo. Espetáculo. Ah, agora não para de correr por aqui. Pronto, já estragou. Ah, não sei. Parece que bloqueou. Onde é que nós íamos? Capítulo 2. Solta, 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 solta. Isto é igual ao... O que? Oh. Oh. Ah. Não, espera. O que é isto? Se lhe é por aqui. Ah, quase. Salta. Boing. Não. Boing. Lindo. Que porcaria de jogo. Mas pronto. É porcaria de jogo, é? Oh. Oh, enganei-me o tom. Tenho que conseguir saltar aqui. Oh. Boing. Ah, quase. Au. Vamos embora. Oh, olha. O que é? Ok. Save zone 6. Olha, caiu água. Co-da-te-paca. Não. Espera, espera, espera. Ah, ok. Já percebi. Ou não? Toff. Acho que eu colado. Ah. Não sei porquê. Mas agora carrego outra vez. Salto. Agora fico colado. E ele agora... Pronto. E bloqueou. Ok. Ah, é. Estou a fazer isto ao contrário. Já percebi. Exato. Pois. Estou a fazer isto ao contrário. É por aqui mesmo. Já está. Pronto. Aqui. Save zone 18. E agora? O que é isto? Aqui é só buraco. Save zone 15. O que? O que é que é suposto fazer aqui? Isso é que eu não estou a perceber bem. Uou. Ok. Não é assim. Vai ser só assim. Não. Ai, caralho. Não, 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 não. Ah, não. Ah, pronto. Já percebi. Pãe. Ai. Para o lado errado. Para o lado errado. Foi para o lado errado. Lindo. Bora, já estás. Ui, onde é que ele vai? Não. 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 Espera. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Uuuh. Ok. Ok, 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 ok. O que é que é para aqui? Não, não, ei. Ok. Ah, aqui uma coisa. Espera aí. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Até perdi o cabelo. Não, porquê que isto puxa para este lado? Se colher este posto... Então já fiz... Coco. Pois é. Acho que os peixes estão todos tortos. Bom. Bom, bom. Eu já estive nestes todos, pá. Estou aqui no... Ah, passei para ali. Então. O que é que isto agora não está... Ah, bom. Se ele está a estas cambalhotas esquisitas, porquê? Não sei. Ok. Ah, isto é ao contrário. Tenho que vir de lá para cá. O que? Isto. Estão. Está bom. E ali? O que é que há aqui? Está de um cabelo? Desapareceu. Ah... Espera. É só isto? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Espera aí. Será é para este lado? Bem... Ora. Aí está. Mais uma. Pumbas. Seis. Uaaaaaau! Então foi para o mesmo sitio. Estamos bem aqui. Estamos bem aqui. Agora daqui para ali Não Se calhar preciso de isto Quase Tomas Isto, agora foi demais Não Quase Já está Pronto, mais uma Sete O que é que há aqui deste lado? Não há nada? Oh Olha lá Aquela já apanharam Isto já apanhar? Já Não, 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 não Aqui há Que outra Oito Boa E é isto. E este bocadinho aqui de Brawl. Não é muito bom. Mas é divertido até. Portanto, olhem se gostarem. Deem o grande like no vídeo, já sabem. Comentem aí qualquer coisa. E pronto. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho